Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Simón, que se disponibilizou para vir aqui. E a gente gostaria de passar agora a fase de perguntas. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Vamos aqui então. Boa noite. Com relação àquela colocação que o senhor fez entre potencial e estrutura, que a Noruega tem maior estrutura, menor potencial, e o Brasil está em proporção inversa. A gente, assim, a colocação que eu faço, que nós temos que ver que potencial e estrutura não depende só de formadores de opinião ou de governo, mas, por exemplo, se eu puder botar um exemplo bem recente, agora no carnaval, esse carnaval desse ano. No período do carnaval, tivemos inúmeros, inúmeros, inúmeros aumentos de preços, de passagem de tudo, e no lugar do povo aproveitar o momento para fazer alguma coisa em relação a esse problema, estava todo mundo sambando. E nem sentiu, e nem sentiu o agravar da crise. Porque se nós estamos em crise, as festas, a origem das festas, dizem que a origem das festas no antigo Egito era porque as colhetas tinham sido fartas, havia fartura, muita fartura. Então, por causa disso, se fazia festa. No Brasil, é o contrário. Quanto maior a crise, maior a festa. O povo só quer saber de samba, de carnaval, de futebol. E há um incentivo por parte dos formadores de opinião, por parte do governo, nesse tipo de atitude. Se nós estamos em crise, nós não podemos estar em festa. Já começa aí a inversão de valores. Porque, ah, então o brasileiro sofre muito, tem que fazer festa. Vai sofrer mais ainda, porque país que só vive de festa, não prospera. E quando o brasileiro tem problema, a primeira coisa que ele faz para protestar é parar de trabalhar. Em vez de ele parar de fazer festa, ele para de trabalhar. E há um incentivo por parte dos formadores de opinião, por parte do governo, nesse tipo de comportamento. Então, o potencial do brasileiro, a falta de estrutura do brasileiro, é culpa do próprio brasileiro. Tanto da parte da cúpula, como da parte média, como do povo também. O povo também tem muita culpa com relação à nossa estrutura ser de nível baixo. Obrigada. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu concordo com a sua observação. Eu poderia parar por aqui, mas eu gostaria de estender um pouquinho mais. Pelo seguinte, é uma questão mais pessoal minha. Eu sou filho de imigrantes que vieram da Europa Oriental, de origem judaica, que passaram o diabo na época do tsar, na época do comunismo, na época do nazismo, etc. Meus pais vieram para cá, meus pais se conheceram no Brasil, mas vieram separadamente no começo da década de 1920. Então, pelo menos, não passaram a Segunda Guerra Mundial. E aqui, tiveram oportunidade que não tiveram lá. Meu pai era um homem inteligentíssimo, um doce. Ele conseguiu entrar na Faculdade de Arquitetura da România e Bucareste. No primeiro dia, foi chamado à secretaria e disseram para ele, senhor Luiz Rosenthal, né? Você é judeu, né? Pois sabe que nessa faculdade não entra nem judeu, nem cachorro. Mas voltou para a aldeia, fizeram uma vaquinha lá, pegou a terceira classe do navio e veio para cá, onde já tinha dois irmãos. Então, aqui, meus pais trabalharam duro, meu pai trabalhou duro com o tio, os irmãos da minha mãe, etc. Mas tinham amor pelo... Já morreram, né? Eu falei tinham porque morreram. Um amor pelo Brasil, porque aqui, eles viviam que nem gente. Nós morávamos no Meier. Os vizinhos se ajudavam. Minha madrinha negra, dona Calera, faleceu dona Cacilda. Então, ai de quem falasse mal do Brasil para o meu pai e para a minha mãe. Meu pai, às vezes, passava na televisão, na favela, tinha aquela mesinha, antes do carnaval, com aquela toalha de xadrez. Cerveja, linguiçinha, aquele pessoal negro de chapéu, com bandolim, pandeiro lá. Aquele riso, meu pai dizia assim, meu Deus, meu filho, olha só, é gente que deve ganhar salário mínimo, que ganha pouco, gente sofrida, mas olha o sorriso lindo dessa gente, não sei o quê. Ou seja, resumindo, o povo brasileiro é um povo que tem um lado de uma qualidade muito boa, fantástica. Eu falo isso por experiência própria. Eu estudei na faculdade que eu quis, sou oficial da reserva. Se eu quisesse fazer exército, eu faria, podia ser general, sei lá o que hoje. Nada, nada me tolheu aí. Eu sempre tive liberdade para tudo. Então, é um lado do Brasil, é um lado bom, tão bom, que pode ser explorado para o bem. O Brasil é um país que tem tanto potencial mineral, biodiversidade, etc., o povo brasileiro também tem. Eu falei agora, é só ir nas universidades, etc., que vai encontrar gente de extremo valor e gênios lá dentro, que são mal aproveitados. A mídia nos prejudica muito, esses políticos nos prejudicam muito, e eu concordo plenamente com o que a senhora falou. Eu só queria somar, não contestar, pelo contrário, somar o que a senhora falou com essa experiência pessoal. Eu queria fazer um comentário também, adicionar alguma coisa. Eu me recordo que eu tinha conhecimento de que a Rússia tinha uma espécie de central de informações científicas, de tecnológicas, em que qualquer cientista, qualquer tecnólogo, em qualquer parte da Rússia, eles se comunicavam e todos os estudos feitos eram processados nessa central que culminou com o Sputnik, que foi uma pedra no sapato dos americanos que faziam filmes extraterrenos, faziam uma série de coisas, foguetes, indo para a Lua, mas nos Estados Unidos você tinha cada uma das partes, por exemplo, as forças armadas, o exército tinha um centro tecnológico, um centro de coisa, a empresa, a Boeing tinha outro, e estava tudo disperso. E eles levaram um susto com o Sputnik e daí começaram a agrupar. E então a palavra-chave dessas coisas, que não existe no Brasil, é muito difícil de existir, é sinergia nessa parte. Eu acho o seguinte, que o pessoal tem, vamos dizer assim, é provocado até por eles, por forças externas, quaisquer que sejam, exatamente porque cada um defende seus interesses. E o Brasil é um campo enorme, que se puser ele entrega à Amazônia, até deixa por uma questão de, se submete a coisas pequenas, inclusive Bolivares, Cuba, e qualquer coisa pequena influi mais no Brasil do que o Brasil poderia influir neles. E há um interesse muito grande deles, por exemplo, de haver invasão na Amazônia, de todas as partes. Há interesse em que o Brasil nunca alcance o Pacífico para exportar o arroz de Goiás, mas sim trazer o arroz daqui para mandar para o Oriente e passar pelo canal do Panamá para ir para lá. E pagar royalties por passagem do canal do Panamá. E às vezes a gente não percebe que o pessoal, cada um tem seus interesses. me permite falar com você pela minha idade. Mas, então, a sinergia seria uma palavra e um pouco de sagacidade, um pouco até de malícia política. Eu não gosto de usar o termo muito de político, porque eu acho que, prefiro usar até o social, porque político está muito desmoralizado no Brasil. Então, eu costumo dizer que eu gostaria de ser socialmente, como é que se diz? Não politicamente correto, mas socialmente correto. Eu acho que politicamente correto, aqui no Brasil, eu acho uma coisa que não é uma definição correta. Mas, eu vejo, por exemplo, sabe-se que no Ceará, o pessoal do Ceará tira primeiro lugar no ITA, na USP, em tudo quanto é lugar, mas não há uma congregação. Não há uma coisa interna. Vai muita gente para fora. As teses, por exemplo, que eu vejo na PUC, são teses escritas em inglês e, geralmente, não são teses objetivas com uma aplicação, não que ela tenha que ser imediata, mas, a curto prazo, elas têm que se transformar em alguma coisa produtiva. Então, você vê lá, eu brinco às vezes, falo assim, o que é? Consideration around the formula of the... Vem um Chebyshevs, que vem um nome russo até. E tudo escrito em inglês. E não uma coisa assim, para se encaminhar. Embora eles tenham um centro de tecnologia lá, que trabalha, por exemplo, com eletromecânica, mas são campeões em robôs de briga. Quer dizer... Eu acho que a palavra que falta é uma sinergia e alguma coisa que congregue e não disperse, falando em valores como futebol... Jogar futebol, sim, mas não fazer daquilo uma religião. E brincar o carnaval, sim, dançar, mas não como religião. E não você tirar as pessoas, deslocar pessoas de áreas importantes para eles ficarem brincando. Principalmente em período de crise. É. E principalmente em período de crise, que seria uma irresponsabilidade. Bom, deixa eu fazer um comentário. O senhor começou falando na Rússia. Na época, União Soviética. Ele escapou uma coisa nos Estados Unidos, quando houve um discurso do livro, começaram a falar. O senhor. O senhor. O livro do... Eu me esqueço sempre o nome dele. O que fez o dia do Chacal. Que fala de coisas internacionais, mas que são... Tem um fundo de verdade. Que foram as explosões daquele... do primeiro foguete que eles tentaram lançar a rua para a Lua depois do susto do... do Sputnik. Eles começaram a congregar todos aqueles que eram fazer a sinergia porque estavam competindo todo mundo ao exército, com aeronáutica, com a força aérea, o exército, força aérea, a força aérea, e marinha, cada um para um lado. quando o senhor falou da antiga União Soviética, assim, mais ou menos, comparando com os Estados Unidos, eu vejo uma diferença que é a seguinte. A União Soviética, na época, ela jogou tudo em cima da parte bélica, na parte militar, na parte estratégica. bélica, costumam gerar novas tecnologias que depois percebe-se que elas podem ser aproveitadas na era civil. Aquilo que eu falei da aplicação dual. Pode ser rua de mão dupla, mas de modo geral começa com a militar e descamba para a civil. na União Soviética, pela mentalidade, era tão focado na parte militar que a parte de troca para a civil, a dual, era fraca. Pode ver o carro dele, o Lada, a Niva, um monte de coisas de fabricação na época soviética, russa, não são ou não eram pelo menos até algum tempo atrás de qualidade. Agora eles estão até mudando um pouquinho e tentando melhorar. A China, então, era um horror. A China já tem ISO 9000. No final da década de 80, eles só faziam concentrados. Aprenderam a fazer materiais de alta qualidade, mas não tinham reprodutibilidade. E depois, quando chegou em 2000 e tanto, já conseguiram reprodutibilidade. Não em tudo, mas pelo menos em parte no caminho. já os Estados Unidos já é diferente. A parte da, pela mentalidade, a passagem da aplicação militar para, para, para civil é muito grande. É muito grande. Imãs permanentes que eram usados para diminuir o tamanho de foguete. O foguete do tamanho disso aqui, com imã permanente, passa a ser o tamanho do meu relógio. E essa mesma, tecnologia, são imãs de terras raras, Samaro Cobolto, Neodim Ferro Boro, é usado em 30 e tantos motores de cada carro que tem por aqui, no equipamento de ressonância magnética nuclear, no trem-bala mag-leve, que ele levita, em cima disso, naquelas ultracentrífugas de resende, de enriquecimento isotópico de urânio. Então, o americano já tem essa mentalidade de passar a tecnologia para civil. A União Soviética fica muito focada na disputa com o americano nisso. No Brasil, enquanto estava falando aqui, eu estava me lembrando muito tempo atrás, quando eu fazia a CPR, R, bota tempo nisso, já tem mais jubileu de ouro que isso. Tinha um capitão, que está falecido, Mil Burgens, que ele comentou o seguinte, ele disse que serviu numa cidade pequena e as maiores autoridades eram ele, na época era tenente, o juiz, o padre, o presidente da Câmara dos Vereadores, eram as maiores autoridades, se reuniam. e havia uma briga, tinha um rio que passava no meio da cidade, e havia uma briga entre os dois principais partidos para a construção da ponte. Um queria a ponte aqui e outro queria a ponte aqui. E já décadas e décadas, desde os avós daquelas pessoas que estavam ali, estava se discutindo aquilo e não se construía a ponte. Aí o capitão Mil Burgens chegou, gente, se o partido A quer aqui, o partido B quer aqui, constrói no meio. Sabe qual foi a resposta? Se a gente construir a ponte, qual é o argumento que a gente vai ter antes das eleições? Isso aqui, pegando esse pequenininho exemplo, não dá para ampliar bastante? é... 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 Mas eu vou dar uma... 57. 57. 57, né? Não, não sei se... 57. Estão discutindo, tinha um pessoal da ONU dizendo o seguinte, eu estou todo mundo brigando, porque eu falei, escuta, eu quero restaurar, eu preciso, eu estou estudando em Iteró, agora no Rio, eu preciso de um restaurante estudante para ficar um pouco afastado da família e ficar mais próximo da escola. então o presidente chegou para mim, quero muito abrir o teu, e fui presidente na rua do Avada, até em novembro o ano passado, é uma... um colega em torno, e ele me falou, e ele me falou, escuta, se a gente botar para a porta, o restaurante não vai sair, se a gente botar contra, o restaurante não vai sair, mas se a gente botar para a porta, a gente dá votos para para a oposição, encamera a gente, e isso acontece. Acontece. Simão, Simão, ok, teria uma série de coisas para colocar em essa palestra muito bem estruturada. Se é uma série, vai uma por uma que eu acabo esquecendo. Não, 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 eu vou me limitar, dar uma, mas só para me apresentar um pouquinho, eu trabalho no centro de pesquisas da Petrobras, 37 anos, tem algumas patentes. O que você falou sobre o centro de pesquisas das empresas e das instituições do governo no Brasil é verdade, infelizmente. Não estou autorizado aqui a relatar casos, mas posso dizer que o seu diagnóstico é realmente, e eu diria, inclusive, que 2009 é uma data fatídica para o Brasil, porque foi quando todo o esforço de ciência e tecnologia que nós vivemos desenvolvendo até aquela data, o resto que ainda sobrava começou a ser extinto. bem, mas eu trabalhei uma temporada para o Brasil. E aí, eu vou,